Fala galera, beleza? Aqui o Dedotex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos aqui de volta para mais um competitivo aqui no CSGO Da nossa série de Silver Global Elite galera Seguinte, estamos aqui em mais um competitivo, só que no mapa Minecraft Eu já trouxe aqui esse mapa no canal O cara estava ali, doidão Beleza O cara plantou, então bora ver aqui Estamos na vantagem O cara Nossa, mano Esse cara Meu Deus, eu até assustei aqui agora É, perdemos o know-how de Pistol Comprar isso daqui mesmo e vai ser assim mesmo Beleza, bora lá Bora, bora, bora Galera Se vocês gostam do CSGO no canal, não esquece de deixar seu like, beleza? Nossa, mano Boa Boa Pegou a cara ali, beleza Bora ver Nossa, mano Olha as balas que o cara dá É galera Estamos perdendo 2x0 Tô com 0x0 Tô com 0x0 de dinheiro agora, né? Aí Bora ver, né? Mas vou ter que jogar Echo E vai ter que jogar assim mesmo Sempre aparece alguém aqui Sempre assim Vai ter alguém desse lado Boa Beleza Vencendo aqui o cara Olha o nome do cara, mano Meu Deus Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro lugar Uma estrelinha Beleza Bora empatar Galera E a meta de like vai ser 15 likes Se passar de 15 eu gravo de novo, né? Mas se chegar a 15 também eu gravo Do mesmo jeito Deixa eu pegar aqui essa Tec 9 não Glock De jeito Ele tá aqui Mirado Não Tá pra cá Não Galera Eu literalmente não gosto de ficar nesse meio Tem muitos lados pra poder Alguém aparecer Então 1x1 Beleza Bora ver o que vai dar Esse é 1x1 Fica aqui Esperando Nossa, mano Nossa, cara Esse cocô juga Que tá em primeiro lugar Mano Ele é bom Dá pra eu comprar A alto, né? Então Bora comprar ela Bora ver, né, galera? Mas time no taco Que estão essas coisas Mas bora ver Bora lá, bora lá Beleza Estamos na vantagem Eu espero que meu time Não dê mole Ah, velho Deu molinho, mano Olha isso Ah, não Eu vi errado, galera Desculpe Acho que alguém morreu aqui no carro Nossa, mano 2x1, mano Beleza Vamos lá Boa Beleza, galera Vencemos aqui Estamos perdendo Continuamos perdendo aqui Mas Acho que a gente consegue, mano Acho que a gente consegue Bora tentar aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos na vantagem agora Pode ter alguém aqui Boa Só tem mais um, cara Boa Eu espero que a gente Não perca agora Boa Conseguimos, galera Conseguimos Nem sei por que Estava sem colhete, mano Comprar aqui Um Defuse Também Beleza, galera Vamos na vantagem de novo Muito rápido Boa Faltam só 3x1 Se ninguém conseguir É Literalmente Eu tenho medo de entrar nessa parte também, galera Olha isso, mano Falando Falei pra vocês Mentira Você vai lá no perigo Já toma, né, meu irmão Já toma, né Vai ficar esperto Beleza, galera Estamos jogando aqui De boa Estamos em primeiro lugar 4 estrelinhas E o que que O nosso sim Está em último lugar Beleza Nossa, mano Eu nem vi que só tinha eu no meu time, velho 4x4 Bora Mano Os caras empataram, mano A gente empatou primeiro e depois eles empataram A gente estava perdendo aqui Achei que a gente nem ia conseguir Perdemos O round pistol Nossa, mano O cara tá de AK, mano O cara tá de AK, mano O cara tá de AK, cara De 7 Beleza, bora ver o que ele vai fazer Ó, bora ver Bora ver Beleza, beleza, beleza Boa O Henrique aqui Salvou o time nessa rodada Boa, beleza Conseguimos aqui vencer Dropei alto, hein Cadê alto? Aí, dropei Por favor Henrique ali Henrique não Bernardo 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 Sei lá como é que fala, galera Dropo ali Ah, pô, vou lá pegar Vou passar pelo portal mesmo Beleza Hum, galera Nossa, mano Do lado do meu time Meu time inteiro perde, velho Que isso Nossa Que susto Mano Esse cara é bom demais, velho Tá, beleza Vou Vou de M4 Então empatado Galera Tá um jogo bem Complicado Beleza Bora lá, bora lá Boa Calma aqui Vou pegar a carta 47 do cara Nossa, esse cara de novo, velho Boa Batei ele Alguém vai poder Eu acho que vai aparecer aqui, galera Então É melhor a gente proteger Tirar Proteger essa C4 Pra ninguém aparecer e pegar Um X1 de novo Meu time tá Tá morrendo muito fácil Não sei se eles usam colete Nem eu tô com colete, mano Que isso Beleza Boa Conseguimos 6 a 5 Nossa, galera Tá muito complicado Deixa eu pegar aqui o colete, né In the future The plan Planets Galera Eu tô Eu tô Refazendo o vídeo Porque eu gravei uma vez E não deu muito certo Beleza Então Esse vídeo Vai tá saindo um pouquinho mais tarde Eu nem posso ter ele Hoje Porque eu vou pra escola Voltou as aulas, né Então Então Vocês já sabem, né Boa, galera Conseguimos aqui Beleza 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 O Henrique ali Tá jogando bem Nosso time todo Tá jogando bem, na verdade É, o Henrique não tá tão Bonzinho assim, não Mas Mas tá dando uma forcinha, né Tá dando ajuda aqui O Bernardo também Henrique ali Tá indo De M4 E o Henrique Tá indo De M4 E o Henrique Tá, tá Quero que cê Porque Só um tiro na cabeça Já mano Beleza Meu, esse cara tá com o nome Ah, velho Por isso que é chato, mano Caramba Que nada Nosso time todo morre, velho Nossa, mano Nossa, mano Nossa, ele gastou Não, cara Ele gastou A flash dele, mano Como, sei lá Não sei o que ele fez ali Mas beleza Mas beleza De M4 Os dois aqui do time Tá de M4 Então bora também Aí sai esse move, galera Se vocês tão falando que Eu, 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 eu peguei ela Galera, eu consegui ela Ah, mano Nossa, mano Eu, eu, eu consegui ela No, no Case Simulator Se você não viu o vídeo Vai lá ver Beleza Nossa, cara Ah, só, só sair de vida O cara ali Acabou comigo, velho O cara jogou a bomba ali, mano Olha, beleza Tá bom Vamos lá De alto Bora lá Bora de alto mesmo E é assim mesmo 7x7, galera Tá muito difícil, velho Tá muito complicado de jogar Ah, eu nasci aqui Não pode ser Boa Pelo menos Ah, velho O Riki já morreu, velho O Riki já Já Entregou o jogo, velho Nossa, cara O que foi que eu tirou? Não Beleza Bora ver Boa Boa, mano Que round Beleza Agora a gente vai passar Pra TR, galera A gente conseguiu Aqui na cagada Vencer O CT Não Os TR Agora a gente vai Pra TR Tá, vou comprar aqui Uma TEC9 Essa faca também Eu ganhei no No Case Simulator Galera Se vocês querem Se vocês quiserem Tá dando Uma brincada Baixa o joguinho Lá no Play Store Case Simulator 2 E Joga lá E É nóis Beleza Boa Menos um Bernardo aqui Já morreu Mas beleza Boa Beleza Beleza Onde que é Com a bomba A bomba Tá aqui Peraí Deixa eu pegar a bomba Aqui Ele pode estar Protegendo a bomba Né Então Vamos prestar atenção Cadê a bomba Nossa, velho Que susto Agora ele veio No susto A bomba Deve estar aqui Nossa Que susto Caramba Gelei agora Nossa Perdeu um round pistol De novo E o meu mouse Tá bem bugado Tá galera Nossa Velho Vamos ver Np7 Cara Para aí Mouse Beleza Galera Não conseguimos Eles empataram Infelizmente Nossa Mano Que raud Feio Mano Os caras No Meu Deus Nossa Chega aqui Meu Deus A gente tá ganhando Galera São 16 rounds Mas Cara Os caras Tão empatando Isso Tá Conficando muito Espero que ele não tenha jogado Bom Beleza Ah Velho Olha isso Mano Esse mouse Também Pra ajudar Beleza Comprar AK47 Aqui E é assim Mesmo Estamos perdendo Dez a oito Ah Mano Suas bombas Do cara É muito Chata Velho Mano Pelo amor Dez Velho Caramba Galera Pelo amor Dez Acho que a gente Não vai ganhar Esse competitivo Não Galera Eles estão Jogando muito Velho Beleza Beleza Vou pegar o M4 Dele Eu consigo controlar Mais Finalmente Mano Finalmente Cadê a bomba Não vai dar tempo De plantar Mas beleza 11 a 9 Galera São 16 rounds Será que a gente vai conseguir Mano Se a gente conseguir É um milagre Velho Porque A gente está muito ruim De novo Essa bomba Do cara Essa bomba É muito Chata Eu só tenho De novo No meu time Que maravilha Que maravilha Esse time Aqui Não é Sei lá Velho Quero a C4 Quero C4 De volta Então Troco aí Mano Ah mano Meu irmão está muito Bugado Velho Meu irmão está Desconectando Toda hora Finalmente Beleza Vamos lá Que a gente consegue Dessa vez Eu planto Eu já ganho a grana Os caras estão demorando demais Para plantar 12 a 10 Galera Mano Não sei se Não consegue Tá Bora Tentar Beleza Eles estão comendo Dois Boa Galera Quase Deu tempo Galera Tá 12 a 11 Mano Que partida Difícil Mano O outro time Também joga Muito O outro time Joga demais Beleza 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 Boa Ele está com menos Um Tá Mano Ele está ali Ligeira Ah Velho Só tinha Ele no meu time Mano Os caras também Não Meu Deus Do céu Que time É esse Mano Os caras não estão ajudando Esse Bernardo Ele está ajudando Bastante Menos esse Henrique Aqui no time Ele não está ajudando Muito Beleza Estamos na vantagem Tá Agora ele ajudou Cada um Fez um aqui Nessa rodada Tá Só mais um round Para a gente Matar Bora lá Galera Bora lá Galera Nosso episódio CSGO Está tendo muito like E para mais episódios Vamos deixar seu like Beleza Galera Já vamos chegar É o episódio 20 Daqui a pouco E Eu nunca achei Que a gente ia chegar A tanto Episódio assim Mano Beleza O cara matou aqui Do meu time Não O cara do meu time Matou o cara aqui Beleza Ele plantou Agora é só esperar E é GG Boa Aí Agora sim Galera 13 a 13 Bora ver Bora ver Se a gente consegue Aqui Tá difícil Confesso Tá muito difícil Bora 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 Beleza Henrique aqui Bernardo A gente está com uma boa quantidade de dinheiro A gente está conseguindo segurar um pouquinho aqui Ah mano Lá vou Beleza O Bernardo aqui Vem Pra cá Susto Nossa Mano Que puxada foi essa Eu nem sabia onde estava o cara E atirei mano Meu Deus 14 a 13 Tá Bora tentar 10 estrelinhas Bora lá galera A gente consegue mano A gente consegue E é GG Hum galera O time agora entregou Agora o time entregou demais mano Eles estão Eles podem empatar Agora o meu time deu muito molinho Opa Vi alguém ali Viu que eu sei que eu vi alguém ali Beleza Não mãe Não mano Se eu conseguir Se eu conseguir Eu vou ficar alegre Demais Vou pegar aqui a C4 Deixar eles virem Ah mano Ah mano Errei Mano Que azar mano 14 a 14 Velho Falta duas partidas Tá Bora lá Jogar sério Bora jogar sério Bora jogar sério Beleza Vamos lá Deixa eu pegar aqui a C4 É provável que ele já esteja aqui Beleza Boa Ah mano O cara entregou de novo Nossa Nossa galera Tá muito difícil Jogar com esse outro tiro Ah Tia Costas Velho Tia Costas Bora ver Bora ver O que ele vai fazer Ó Bora ver galera Se ele consegue Boa Boa mano Vou tentar Beleza Fica aí Beleza galera Bora ver Desculpa que eu fiquei Esse tempinho em silêncio Que eu estou me concentrando O que Nossa mano Que azar velho Ah mano Entregou Último round galera Último round Ah Não acredito nisso Não acredito nisso Não sei se a gente vai ganhar Essa mano Falta só mais um round mano Beleza Tamo na vantagem Pode ir agora Que ele vai ver se Nossa galera Boa galera Galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não esqueça o favorito Comente E a gente empatou Velho Galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui Tchau 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 Tchau